Ora, é que vem lá da... de Princesa Isabel, né, na altura ali de Princesa Isabel, toda aquela região lá, a polícia encontrou o corpo de Cindy Miliane Moia, de 33 anos. Essa jovem foi encontrada enterrada em um matagal, na comunidade Jardim Carlota, lá na cidade de Princesa Isabel. O corpo foi encontrado após a prisão de cinco suspeitos de tráfico de drogas. Olha as buscas aí, ó. Ela tava desaparecida há duas semanas. Os cinco suspeitos, né, de terem cometido o assassinato, o crime, disseram que a motivação talvez seria por conta de uma dívida contraída pela vítima. Ou seja, a jovem devia ao grupo criminoso. Aí o que é que acontece? De acordo com a polícia, a jovem estaria devendo 30 quilos de entorpecente aos suspeitos. Por causa da dívida, ela teria sido atraída até o local, tá? Ela foi morta lá no local, foi obrigada a beber água sanitária, obrigaram ela a beber água sanitária e depois mataram ela a pauladas. Mandaram tomar água sanitária, mataram a pauladas e enterraram, tá? A polícia encontrou uma certa quantidade de entorpecente ainda e passará por perícia. As diligências continuam. Sobre esse assunto aí ainda, sobre esse assunto aí ainda, né, você tá vendo aqui, dois casos de violência, três casos de violência contra a mulher, na verdade. Esse aí que envolve um pouco de tráfico de drogas, segundo os criminosos aí, a bandidagem, que pra mim não merece consistência. Mas diz aí que nesse caso aí, ela devia a eles por conta do tráfico de drogas. Mas no caso anterior, uma jovem que foi agredida, tá? No caso anterior, uma grávida que foi agredida. E no outro, que lá da central de polícia, uma jovem que foi violentada sexualmente após ser atraída para um encontro, conheceu nas redes sociais. Mas a mulher antigamente, ela era, ela era, a mulher antigamente, ela era tida, era melhor tratada. Era tratada como uma pétala, antigamente, não era não. A gente já ouviu no ditado, nos antigamente, nos meus antigamente, eita, a filha de fulano não saiu com, não pode sair com a filha de fulano, porque a filha de fulano não tem aqueles negócios. Hoje em dia, infelizmente, tá se perdendo essa característica. Se eu pudesse voltar, eu assisto muito documentários de espiritismo e tal, se eu pudesse voltar no passado, eu ia voltar para uns 300 anos atrás, eu queria voltar no tempo. Se eu pudesse nascer, eu queria nascer para trás, não era para frente, mas não. Ó, cinco pessoas sobre esse...